Música Olha lá, nossa casinha lá, olha 30 segundos, porta antes de lá embaixo Vai fazer a caixa logo Já vamos morrer Mantenha seu time na rua Inscreveram um ponto de medida para o seu quadrão Volta-se Mom dos adversários chegando Tem cara caindo embaixo, eu acho Grupo de alvos da caçada na cara, matem todos Vante inimigo na área Suprimentos aqui Tem uns três caras embaixo de nada O tempo ta vindo, a posibilidade ta melhorar Cuidado, essa área ta perigosa Tem inimigo no ar Tem três aqui Lai, tem três Vai não Tem cara aqui em cima Lai E aí vai pra onde que vai? Armando mina de dispersão Vai pra zona segura Inimigo descendo na área, de olho no céu Desceu Vante inimigo na área Ah não Te corta aí, te corta aí E aí Lai, fala aí Lai, tem a falar não? Caixa de armamento seguindo pra ir Vou pela água ali na caixa Vou pular aqui, vou cair na água ali Vante inimigo ativo Pegaram a caixa? Fã de inimigo no ar Fã de inimigo no ar Que Lai? Entra aí, entra aí, entra aí Ah tá louco Ah eu tava amostrado, mano Eu tava falando aí, ó cara, ó Eu entrei aqui no estacionamento Não passei fila, calda aí Não passei O cara tava aqui comigo, onde é que tá? Eu marquei ele, só que é. O cara sumiu do nada. Tô indo com vocês, eu consegui sair aqui. Pegar aqui, pelo menos, ou aqui, sei lá. É. Eu vou lá onde você explotou o lado. Aqui tem gente. Ficou ouvindo o Podobano, entra aí, entra aí. Tchau. 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 Aqui na ponte tem, perto da ponte É o mochila aqui, Loi Aqui na ponte Aqui na ponte O inimigo descendo na aia O inimigo descendo na aia Boa Cuida das costas Tem que ir nas costas Miada, muito miada Ta na vida Ele, conficcionei, conficcionei. Você aqui comigo? Oi. Boa. É assim que a gente tem que jogar, grudado. Deixa eu tomar um guarda de cerveja. A gente joga ainda separado. Os caras jogam de mão dada. Os caras que jogam, pelo amor de Deus. Chega para matar um para os três juntos do lado do outro. Opa. Sempre tem três. Ó, caiu o cara do lado aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Na casinha ali também tem, né? Um trafo de casa aqui. Desceu mais um lá. Ali, ó. Tem terra. Tem cara aqui, tem cara aqui. Aqui. Tem cara aqui embaixo. O teu passo hein. tá. Tem cara aí embaixo. Tem cara aí embaixo. Fica sozinho! Fica sozinho! Fica sozinho não! Já era? Os dois tão lá fora! Opa! Nas minhas costas aqui em cima! Ah, já finalizou! Tá no segundo andar ele saiu! Tem mais um squad entrando aí! Tem mais um squad entrando aí! Eu vi eles passando embaixo agora! Fica sozinho! Fica sozinho! Fica sozinho! Fica sozinho! Fica sozinho! Fica sozinho! Tem uma caixa de blindagem aqui! Mandando fumaça! Tem uma caixa de blindagem aliada aqui! Ele tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo! pensar almoxperador não é a perdaisha? Mata ele que te mata! É, agora ou nunca! Eu vou andar aqui por outro lado ali! Vixe, lasso bofado. Já vamos por dentro aqui, por baixo. Cuidado do teto, cuidado do teto. Dá uma vantagem aqui, reabastecer. Tem blindagem aqui. Soldado inimigo chegando. Eu já tô do outro lado aqui fora. Ah, você já tá aí fora? Ó, aqui tem gente. Ó o cara aqui ó. Não atira em mim! Aquela igreja na frente tem gente. Na nossa esquerda também. Na nossa esquerda tem dois. Estão rushando em nós, eu acho. Não, estão trocando aqui. Também na estação de compra, né? Nem vai, nem vai lá que é... Dois de spade, ó. Ali na água! Beleza, tô indo, tô indo, tô indo. Vamo, 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 vamo... Ó, fui mirado aí. Ai! Tô tomando costa. É dos caras que tava lá, eles estavam marcando nossa saída já também. Fadovani, já saí da água. Tô, já tô... Atrás do ônibus. Tem cara aqui, ó. Não, aqui embaixo tá pro peito, mano. Aqui embaixo tá pro peito, ó. E eu tô na água. Não preciso tudo afundar pra entrar, né? Cuida de cima do prédio aqui que a gente tá. Tem cara aqui, ó. Tá indo! Ó! Inimigo aqui! Van de inimigo na área. Ah, tá um tiro na água, Fadovani. Nossa, o cara tomou muito tiro. Aqui é outro aqui, ó. Mas... Vamo какой! Ah! Como é que, uses pota? Excelente! Vamos, 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 vamos. Aqui de fora! Vai, vai, vai! Aqui comigo! Droga! Que encerra! Tem cara aí! Ele... Desce! Tá frente, tá frente, tá frente, tá frente, tá frente. Tá frente aqui, tá frente aqui ó, tá aqui ó. Tô indo! Aham. Mas tem gente embaixo também. O cara que desceu, ele pode subir pelo rapel de novo. Ei cara, pera de mim aqui ó. Tá mirando em mim aqui? É o cara mirando em mim aqui. Esse da torre, esse da torre tá mirando. É melhor ir pra zona segura agora. Ela ainda tá muito longe. Não tá ninguém aqui, senhor. Não sei não. Eu vou descer. Eu tô em cima, eu tô na torre aqui. Tem embaixo de você aqui, tem aqui ó. B2, B2. Terrubei dois aqui. Terrubei. 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 Terrubei dois aí pra do lado. Ahhhh. Ahhhh. Finalizei. Ah, mas eu dei dois aí. Ahhhh. Eles me acertaram. Por baixo da... Ah não. Nem vem, nem vem. Tem um keep game. A compra aí do teu lado. Não dá. Tá fechada. Comprado. Ah, beleza. Segura, segura. Ele fecha depois que eu ganho. Ótimo. Retom 5. Continue em alerta. Ahhhh. Você tá perdendo bem? A zona segura ainda tá muito longe. É melhor avançar. Ok. Como é que tá essa caixa? Eu também não sei. Caramba. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Nossa. Não, não, não. Sai, sai, sai. Sai. Pô, mano. Pô, mano, sai. Nó, não, não. Pô, mano. Pô, mano. Pô, mano. Pô, mano. Pô, mano. Pô, mano. ah não tinham bem na tua frente descendo ai na igreja do outro lado do outro lado te cura melhor não se acostumar hein cara o cara joga um sniper não o 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